É preciso amar hoje, como se não houvesse amanhã. Texto sagrado, Flávio e Francis. Tem três palavras para amor. Uma é a palavra filia, que quer dizer amizade. Tenham sempre amizade. A outra palavra é eros. É importante que vocês tenham paixão, que vocês tenham a pele, que vocês tenham o dia a dia brilho nos olhos. E tem a palavra ágape, que significa aceitar o outro como o outro é. O doar, a alegria de se dar por inteiro. A alegria das ondas do mar. Com os meus sonhos, meus segredos e muito mais. Eu espero que um dia o amor que nos acompanha diventa casa, minha família, diventa nós. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti nascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò, ballo con te, nell'oscurità, stretti forte poi, a piedi nu di noi. Dentro la nostra musica ti ho guardato ridere, e sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Vado con te, nell'oscurità, stretti forte poi, a piedi nu di noi. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, quanto io t'ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. V要nsa che tu stai una volta! Viva la advocate! Viva la pazza! Filhos da felicidade Os noivos queiram se beijar apaixonadamente Sob os nossos aplausos Viva, vivam os noivos! Aplausos